Você sabe que aqui é uma hora a mais do que lá no continente, né? Não, é tipo assim, quando for 18 horas, aqui é 5 horas lá. A gente começa às 18 aqui, só que lá vai ser 5 horas. Cadê? Cadê? Muito bem. Você é bonita assim mesmo ou é filtro? Você é prima da Isa, da cantora, como é, hein? É, todo mundo fala isso. Menina, olha pra mim. Gente do céu. Assado. Péu. Graciela, vai se arrumar, vai. Começa já já. Você tá com cara de gente muito malandra. Chico Brahe, vai se arrumar. Vá. Porque eu quero fotos lindas do dia de hoje. Cocô vermelho pra quê? Cláudia. Vá tomar seu banho. A Cláudia tá mais ansiosa do que a noiva. Chegou o vestido dela, o segundo vestido já? Chegou. Chegou? Eu não vou dizer, diga a você. Amiga, o outro vestido não veio. Ai, eu não vou me vestir com esse pano de prato. Foi a sua avó. A avó dele. Amigo, não, pelo amor de Deus, amigo. Amiga, você pense na sua avózinha. Amigo, não é avózinha, eu preciso estar bonita e um dia pra mim, importante, especial. Amiga, você não pense no vestido, pense no seu rosto lindo, na sua felicidade. Você provou, pelo menos. Prova, pelo menos, tem que ver. Prove, prove. Só... O noivo já está lá, Emily. Tipo assim, tudo bem a noiva atrasada. Já é uma benção. Meia hora, mas cinco horas não dá. Ela, você vai ficar linda, amiga. Não vai. Amiga, vai sim. A avó do noivo, né? A avó do noivo. Não conseguiu chegar, não, de Recife. Chegou, não. Deu tempo, não. Você inventou de casar de ontem pra hoje, pô. Eu não quero mais casar. Eu não quero mais casar. O quê? Ah, não quero. Olha esse vestido. Eu não vou não me arrumar roupa. Você vai casar de um jeito nenhum. Porque tá todo mundo escuridado. Você vai casar. Você vai casar. Mas com esse vestido eu não caso. Ah, de biquíni. Não vai casar de biquíni, que tá ficando uma igreja. Então vocês arrumam um vestido pra mim? Meu amor, você tá numa ilha. Você tá no meio do oceano, pacífico, atântico. Eu disse que eu não ia casar com esse vestido. Você vai pelo menos provar o vestido. Você vai casar com esse vestido, sim. Amiga, daí... Agora, só pra vocês verem que ele não entra em mim. Me dá. Me dê. Vai, deixa eu provar o vestido. Não vai. Não entra. Não preciso de voz. Eu tenho silicone. Eu disse, sério. Pira, minha filha. Case. Você casa e depois descasa. Dois minutos depois descasa. Olha aí. Olha aí. Entrou. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Fique composta uma vez na vida. Pelo menos no seu casamento. Oxente. Olha aí. Ficou lindo. Caramba, Emily. Gente. Emily. Sim. Emily. Ficou perfeito, pô. Vai tomar seu banho, vá. Não fecha. Não fecha. Fecha assim. Fecha assim. Vai. Ajeita aí. Vai composta uma vez na vida. Não quis casar? Vai casar. Vai casar. Vai casar. Bora. E voltou para ficar calma. Ela tomou 15 gotas já antes de entrar aí. Hoje já. Outro foi 30. Vai. Tá lindo esse vestido, menina. Vai rasgar. Olha que emoção, velho. Tô com vontade de chorar. É que minha filha tá nua. Botou meio metrinho de pano. Acho que tá composta. Tá incrível. Olha pra isso. Sorria, papai. Sorria, porque o noivo tá muito feliz. Eu achei lindo esse vestido. Ó, valorizou. Tem uma simples calda de sereia. Como é que pode? Um vestido de uma velha que casou há 115 anos atrás. Ficou tão bom aí. Você tá linda, amiga. Sabe quando aparece aqui? Aqui, ó. Vai fazer a maquiagem, viu? Não, não é assim, não. Bota isso aí. Você acha legal? Não, não é assim. As meninas vão te ajeitar. As meninas vão te ajeitar. Cadê o vestido? Cadê o vestido? Olha, cara. Ei, ei. Não tem opção, não. Você vai casar com esse vestido, sim. Graciele, ela não tá linda com esse vestido. Não tô, Graciele. Fala a verdade. Mas a Graciele não tá gostando absolutamente nada. Mas, gente, pelo amor de Deus. Ai, gente. Gente, deixa eu fazer um recorte aqui. Não, não vai mexer no vestido da velha de jeito nenhum. Não, não vai mexer no vestido da velha de jeito nenhum. Vai acabar com o seu casamento tanto tempo? Isso é bom. Não, Emily. A velha dele. Emily ficou muito bom. Ficou. A avó dele e o corpo dela. A avó dele. Amiga, você vai casar. Ei, quando fizer a maquiagem, quando fizer a maquiagem, você botar o seu buquê. Cadê o buquê dela? No buquê. Quando você botar o buquê e tudo, você vai ver, fica lindo. Confira em caceta. Vamos, Isa. Ajeita, ajeita. Vai. Cuida, cuida. Segura. Vem, vem, vem. Olha pra isso. Olha pra isso. Olha isso. Segura o buquê. Segura o buquê. Cara de feliz. Olha aí. Tá linda a cara. Ela tá emocionada. Olha aí. Olha pra isso. Ela tá muito emocionada. Ela tá emocionada, sim. Amiga, você vem pra com cara de virgem. Emi, olha pra isso aí. Olha como tá lindo. Não tem nada a ver comigo, esse filho. Tem cara de virgem. Mas tem a ver com seu esposo, menina. Pernão tá pra ele. Ele falou pra eu ir. Ele mandou eu vir. Ele disse uma coisa pra você e outra pra sua equipe. Ele quer assim. Vai segurar o seu buquê, sim. Vai tomar um banho e vai entrar com esse vestido. E aí você se não for. Movimenta um aire inteiro, o país inteiro experimenta esse casamento. Você vai casar, sim. Bora. Ajeita ela, Isa, vai. Vamos fazer um coquezinho? Vai. Entrem nesse quarto agora. Eu não vou fazer. Entrem nesse quarto agora. Você já tá atrasada há 30 minutos. Vai. Emi, vai chover. Vai chover. Me dá isso aqui pra fazer um vestido. Eu faço um vestido disso aqui. Joga um biquíni. Meu amor, você vai casar. Você não vai pra uma balada, não. É casamento. Mas aquele vestido aqui parece uma toalha de merda. Mas era o único que tinha, não. Você casou de outro pra hoje. Você acha que aqui é o quê? Tá na capital e tá no meio do aceano Atlântico. Vai. Viu da furacão. Vai. Bora, bora. Confia. Últimos detalhes. E vai tomar um banho, pelo menos não. Eu também tô. Quem foi que me arrumou esse vestido? Eu não fiz a prova antes. Eu não vou casar com esse vestido. Olha aí, minha filha. Escolhe aí. Você não gostou, não. Como é, Graciele? Eu falei, porque eu não quero casar você no meu lugar, então. Ó, eu vou fechar essa porta. Caos. Isa, confio em você. Viu? Você tem meia hora pra sair. Ou vai anoitecer, você vai casar à noite. Você vai casar à noite. Aí vai perder todo o brilho do casamento. Só tem esse vestido, você quer casar o quê? Mas vai com ele, porque você só não escolheu. Bora. Vai, que bora. Vou dar um conselho pra vocês, homens. Não deixem as mulheres em análise, porque sempre vem outros e... Vai lá e a prova e já casa rapidamente. Rapidamente casa. Ai, tão bonita pra tá falando cabelo dos outros. Ih, pé! Pé! Casamento é micelo. Usei a hashtag, né, Emily? Emicelo. Eu tô muito emocionada! Mas, gente, que maquiagem linda que a Tieta fez em mim. Cláudia, pede, por favor, mexe andão pra mim, tá? Emílio, até posso pegar, mas a sua intenção é casar bêbada? É sim, meu amor. Eu tô em Noronha, eu vou me permitir fazer tudo que eu tenho vontade. Ela já tomou duas garrafas. Aí, Emílio, eu falei que era um 40, mas não era pra você tomar agora esse 40. Lógico, eu vou tomar. Chegou de Recife, de avião, meu amor, exclusivo pra mim. Vou tomar. Pede pro rapaz. Mas, Tia, amor... Eu vou fazer, gente, esse papel de madrinha. Eu já saí da cadeira. Agora eu vou pegar o champanhe. Por quê? Porque ela tá me culpando pela despedida de solteiro no bairro do cachorro. Você acha que eu fiz alguma coisa demais? Fez. Tinha uma gente de like em 10 minutos. Aquela despedida foi a pior de tudo. Piau! Piau! Pra você nunca mais falar que eu acabei com a sua despedida de solteiro, sendo que eu fiz um favor pra você. Ai, obrigada, Cláudia. Você é tudo que eu precisava, minha vida. Olha aí, Tieta. Tieta, não foi feita do que o Estela, Tieta. Tieta! Minha responsabilidade, né? Maquiar a noiva. Meu Deus. Vou deixar você tranquila, Tieta, porque eu tô aqui toda me treme, tô no nervoso óbvio, no ansiedade. Minha filha, como ela está linda, já preparada. Amiga, você gostou? Tá linda, amiga, sua amiga. É que eu vou ficar mais incrível ainda. Mas assim tá parecendo a dona Florinda. Vire pro seu cabelo de lado, se você levou um jovem. Vai, olha. A noiva tá ali se preparando com a bela taça dela de vinho branco. Com certeza, pra você. Entendeu? Tá linda. Uma boa menina. Olha como ela é linda, parece uma boa reta, amiga. Uma boa menina, faz assim. Emily, você vai se casar hoje e procura o seu lugar, viu? Eu tô super. Dona Ricardo tá dando um ar. Quero que você acha, Cláudia? Não tá junto. Não tá não, né? Senhora de família. E aí? Fala aí. Tamo pronto? Só botar o tênis. E já era. Vambora pra esse cara. Ela rasgou, por que quis esse vestido? Bicha só... Ai, ela tá nua! Meu Deus, ela tá rasgando mais o vestido. A vó... Então rasgue, rasgue. Vai do jeito que você quiser. A vó me busca depois. Rasgue, rasgue. Não, não, não. Eu vou tirar isso. Ela tá nua. Rasgue, rasgue. Você queria ir nua, agora vai nua. Eu não sei o que você vai fazer, mas você vai aparecer lá pra casar. Tô nem aí. Você vai fazer um tamara que caia, você vai botar só um topzinho, você vai aparecer nua, não importa. Você vai aparecer lá pra casar. Bora. Você tem meia hora que você não tava esperando. Não quis casar, vai casar. Ah, meu filho, a pai é arrastada. Arrastada, pai. Emílio tá dando penteio lá embaixo por causa do vestido da velha. Tô até gaguejando. Coisa aí, rapidinho. Pelo amor de Deus. O noivo já chegou lá. Família do noivo. Todo mundo chegou lá. Os convidados vão lá. Por cá, porque o vestido dele é convencional demais. Mas ela quer andar nua a vida toda. Depois eu vou descer. Vai, bota sua roupa. Bota a roupa, porque senão não vai sair do jeito nenhum. Eles não tem mais força, não. O noivo tá lá. Pelo amor de Deus. Ela dirigirizou. Sério, gente. Tá tomando banho. Nem trocar de roupa direito eu posso, que eu tenho que resolver a situação da Emily. Emily, agora quem nua, casar. Tá bom pra vocês? Quer casar nua? Vai casar nua? Não vai casar nua. Tô descendo lá. Eu vou acabar a festinha dela agora. Minha gente, o vestido rasgou. A hora que eu fui provar, eu tô sem vestido de noiva. Quem for de Noronha, tem algum vestido de noiva pra me emprestar. Olha, minha gente, só tenho uma coisa a dizer. O vestido não deu, viu? Tô aqui aguardando outro look. Que seja branco, que é Noronha. Não precisa ser vestido de noiva. Eu não rasguei. Ele rasgou na minha bunda. A hora que eu fui tirar, foi um imprevisto. Um imprevisto. Foi um imprevisto. Ai, tô nervosa. Como é um casamento na ilha, né? Então eu vou com uma roupinha assim. Tá vendo? Eu vou de Havaiana mesmo. Porque geralmente é assim que se casa na praia, né? Quem tem que ir mais ajeitado são os noivos. Aí depois pra cerimônia, a festa, né? Que vai ter depois o DJ. Eu boto uma camisetinha. Ou essa, ou essa azulzinha aqui. Entendeu? Tá bonitinho? Tchau. Nossa senhora. Tá gato, viu? Você gostou do cabelo maior? Gostei. Caralho de usar curto. E esse lencinho, hein? Tu inventa moda, né? Amei. Tu pelo casamento dela. Gato não é leio. Hã? Mas falando sério. Cabelo curto, não mais, né? Vocês quem mandam? Vocês mandam em mim. Vocês mandam em mim mais do que meu marido. Oxi. Não tá um topetão muito grande, não. É de baixo e o topetão. É, eu acho que tá parecendo tipo um Evels Pleus aqui, né? É de baixo. Cláudia, você vai com esses coques amarrados aí, é? Solta, minha amiga. Bora! Amiga, assim, eu tô passada. A gente veio passar uns dias, aí a gente vai descansar. Tá pronta, Amanda. Amanda, você vai pra onde? Você vai pra onde? Amanda, aquilo que é isso, madrinha. E a gente não acha roupa, não? Tem sim, Amanda. Tem uma sacola de vestido. Não. Amanda, isso não é roupa. Aí vem pro casamento. Não é roupa de novo, né? Amanda, eu te empresto uma roupa, mas essa roupa não é. Aí é uma saída de praia, meu. Amanda, você tá aí. A roupa chique, 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 a roupa chique. E a roupa pra dar. Cadê seu vestido? E até minha emoção, eu tava emocionada com esse final de semana. Vai trocar, não vai. Não, tem. Amanda, você vai chegar assim no evento. Minha linda, é pra você usar no review. Realmente, você comprou o cara pro review. Licença, pessoa falando. Tenha respeito. E pular sete ondas. Agora, pra ir pro madrinha no casamento. Fica perto de mim, não. Não, amor, eu vou com essa. Peraí, eu vou com essa. E o biquíni é dourado. É prata, minha filha. É prata com dourado, Amanda. Porque dá certo, porque é pra brilhar. Tem atenção, não, que a noiva é Emily. A noiva é Emily. Sim, amor. Tem uma sacola de vestido pra você. Não deu, não deu. Você vai ficar de doida lá. É, vai ficar de doida. Não, eu tô indo em Noronha, que é roupa de praia. Mas você não vai pra praia, minha linda. Você vai pra uma igreja. Mas é casamento. Isso é frio, meu vestido de nome. Eu não vou me envolver com isso. Eu tô com vergonha. E eu vou assim, que eu tô linda brilhando. Conseguiu, foi? A Cláudia fez ela trocar de roupa. Tô amando o Cláudia, que eu não preciso mais me estressar. Tem uma governanta agora no meu grupo. Eita, Cláudia. A noiva quer perfume, Cláudia. A noiva quer perfume. Acha aí com outra pessoa. Que aqui vai... Guilherme, vê isso aí. Vá. Amanda, vá. Bota a roupa. Trouxe. Vista. Olha. Bota aí pra gente ver. Bora, Amanda, vá. Você não vai assim, que o pessoal vai ficar rindo de você. Tá todo mundo arrumado pra um casamento. Bote. Não arrumaram roupa pra mim, não. Essa roupa não dá pra mim. Bote aí pra gente ver como é que fica. Cadê? Em vez de ficar bem comendo com seus olhos verdes. Cadê? Como é que veste? Olha aí. Olha, bonitinha. Tá linda. Olha. Só que tá ao contrário. Olha. Vai com a sua mesa. Vai, vamos embora. Quem tem que estar lá é a noiva, vai. Eita, a noiva atrasou um a hora. Mas é isso. O vestido deu. Ficou lindo. A gente convenceu. Ficou lindo o vestido. Ela ficou mais gata, mais gostosa. Gente, um casamento relâmpago. Sabe uma coisa que, tipo, me realizou? Cara. Que equipe, viu? Parabéns pra nós. Parabéns pra todos nós envolvidos. E... Tá lindo o casamento. Tão curtindo aí. Tô emocionada. Agora... Ela não pode fugir. Pense num casamento. Boca de confusão. Todo mundo querendo ver a noiva. E o dia começou lindo. Aí choveu. E agora tá lindo. E é isso. E vamos subir a noiva. Vamos subir a noiva. Desce pro bug rápido. Cara, tá todo mundo lá. Tá lotado. Já, ligeiro. Vai, Chico Bré. Vai cair de bug. Vai chegar de bug. Vamos, Graciela. No seu tempo. Olha aqui que limão ficou. Vamos. Vamos. Pois é, eu não falei com o vestido da vó do menino de jeito nenhum. Vamos embora. São convidadas do evento, é? É. Vamos, filha. Juliza aí. Tem que subir essa cadeira toda, é? Mas a gente tá cansada. Vocês conhecem quem? A noiva ou o noivo? A noiva ou o noivo. Vamos. Vamos. Vamos embora. Vamos. Bora, Amanda. A noiva tá vindo de bug. Vocês viram de salto num negócio desse? Como é que você tá, hein, noivo? Tá ansioso. Tá ansioso? E que loucura foi essa? É casado de um dia pro outro, cara? Eu acredito no amor e na intensidade do amor. E ele acontece a qualquer momento. Vocês tinham se encontrado umas duas semanas atrás aqui, não foi? Foi. Ali tudo aconteceu. Tive visão geral, assim, do que ia acontecer com a gente. Que dava pra casar, que dava pra estar junto. Na mesma hora que isso ia acontecer. Que seria possível. Tô tendo um déjà vu, inclusive, agora começando com o que tinha. Isso é massa. Dá pra ver que você tá emocionado. Obrigado. E você trouxe seus padrinhos? Quem são? São seus amigos? Grandes amigos, é. Tudo bem, gente. Marcelo já tinha casado antes, não? Aqui não, mas já casou algumas vezes, né? Mas ele liberou. A gente liberou ele pra isso aí. E o que é que vocês sentiram assim, né? Porra, do nada, um dia pra noite. É emoção, né? Emoção, né? Tô com o coração dele. Ele hoje tava bem sensível. Agora eu... E aí vocês sentiram isso, que ele foi emocionado? Hoje ele ficou bem sensível o dia todo, emocionado. A gente tomou conta pra poder preparar ele bem pra essa celebridade. Agora eu disse pra ele que ela tava demorando muito. Ela ia fugir. Eu aconselhei dele ir buscar ela, mas ele não quis ficar. Não, era porque ela tava vindo de burra. Esse barulho já é ela aí, ó. Entendeu? Não, ela vem. Você acredita? Ela vem. Vem, não, vem, não. Foi um noivo desse, Nilo. Não, não, ela vem. Foi um noivo desse aí. Hoje ele deu um trato dele. Menino, outra vez ele tá... Não, e aqui do lado o quê? Tudo bem, gente? Vieram ver esse casamento, foi? Menino do céu. Tudo bem? Bem-vindos, viu? Podem ficar à vontade, certo? Daqui a pouco aqui no lado vai se vir vocês todos. Oi, gente. Vamos organizar, por gentileza, pra começar o corte. Ó. Lembrando que eu não fumo, né? Você não fuma? Você também. Ux, tudo bem, gente. Tudo bem, gente. Aqui é do lado do pessoal do noivo, né? É. É, muito bem. Da noiva também, né? Misturou todo mundo, não foi? Tudo bem, bem acomodados. Ó, pede pro cerimonial. Pede pro cerimonial. Organiza quem for dos convidados pra sentar. Tá todo mundo organizado, só falta a gente... Não, mas tem muitos... Ah, porque aqui é dos padrinhos, né? Isso. Os padrinhos vão citar lá na frente. Tá. Muito bem. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Olha só quem tá aqui. E aí, João? Tudo bem? Bem-vindos, viu? Estamos só esperando a noiva. Ah, ficou lindo. Olha só. Olha que vista linda, cara. É o sonho de todo mundo poder casar aqui. Tudo bem? Vai ter música. Qual foi a trilha escolhida? Qual foi a trilha sonora escolhida pra esse dia? O moivo vai casar com a música Pra Você Guardar o Amor do Nando Reis. Olha. E essas alianças, você mesmo... Olha, esse bagulho é do bug dela. É, eu mandei produzir com muito carinho. Foi rápido. Você mandou produzir. Foi rápido, né? Foi muito rápido. Mas quando o amor conspira e quando o amor ele tá presente... Você é galã, né, Marcelo? Obrigado. Né? Ele é galãzão. E você é o que de Marcelo? Eu sou a prima amiga. Você é a prima amiga, né? Vou levar ele para voltar. Marta. Personalmente especial da vida dele, tenho que participar. Você tá feliz? Feliz. Tá meio emocionada, né? Então, vou ver se é bem. Que bom. Tá só esperando a noiva chegar. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Te amo, te amo de uma maneira inexplicável, de uma forma inconfessável, de um modo contraditório. Te amo com meus estados de ânimo, que são muitos, e mudar de humor continuadamente, pelo que você já sabe, o tempo, a vida, a morte. São as que não compreendem, com a ambivalência de minha alma, com a incoerência dos meus atos, com a fatalidade do destino, com a conspiração do desejo, com a ambiguidade dos fatos. Mas, ainda quando digo que não te amo, te amo. Até quando te engano, não te engano. No fundo, levo a cabo um plano para amar-te melhor. Te amo, sem refletir, inconscientemente, responsavelmente, espontaneamente, involuntariamente. Por instinto, por impulso e racionalmente. De fato, não tenho argumentos lógicos, nem sequer improvisados, para fundamentar este amor que sinto por ti. Que surgiu misteriosamente do nada, que milagrosamente, pouco a pouco, com pouco e nada, melhorou o pior de mim. Te amo. Te amo com o corpo que não pensa. Com o coração que não raciocina. Com a cabeça que não coordena. Te amo incompreensivelmente. Sem perguntar-me por que te amo. Sem questionar-me por que te amo. Sem importar-me por que te amo. Te amo simplesmente por que te amo. Eu vou para vocês, para esse momento, esse final de tarde. Hoje, celebrando aqui com todas essas pessoas queridas. O amor de Marcelo e Emily. E o que é o amor, né? Vocês se conheceram há pouco tempo, né? E estão aqui celebrando. Celebrando a vida. Celebrando esse encontro. Com toda essa euforia, essa euforonha. Estamos em Fernando de Noronha, né? De Noronha, né? E que bom que vocês acreditam no amor. Vocês acreditam no amor realmente? Sim, muito. Esse é um passo muito importante. Inclusive, tem umas coisas que eu gostaria de falar aqui para vocês. Porque algumas pessoas, elas passam pela vida e elas não encontram um verdadeiro amor. Fechando. Que realmente possam honrar, agradecer, cultivar. Porque tão pouco tempo, vocês já estão aqui, na frente dessas pessoas, né? Seus amigas, aqui na ilha. Então, que vocês possam realmente honrar e viver esse amor. Porque vocês têm que ter a responsabilidade com isso. E isso é uma arte. E vocês são dois artistas, né? É a arte de ouvir quando não tem paciência. É a arte de ceder. É a arte de abrir mão. É a arte de nem sempre ter razão. Mesmo, às vezes, tendo. Mas deixando que o outro sinta que tenha. Isso é parceria. Isso é amor. Isso é amizade. Então, vocês, como dois vezes mais, né? Vivenciar esse amor. E eu gostaria agora que vocês, por favor. Eu vou pegar o oráculo do pão. Vamos tirar uma carta agora. Pra saber qual é a mensagem de hoje pra vocês, tá? Vou embaralhar aqui. Vou colocar aqui na mesa. Então, vocês, por favor, com a mão esquerda. A mão esquerda de cada um. Vocês vão passar em cima das cartas. E vão retirar uma. A mão esquerda. Os dois juntos. Com a energia de vocês, vão escolher uma única carta. Vai, me guia, amor. Aqui. Por favor, desvira. Alguém pode ler pra mim? Gratidão. Quer me começar? Gratidão. Gratidão. Celebrar cada momento. Celebrar o que se conquistou. O que não se conquistou. Celebrar o que se tem. O que se quer. Celebrar quem somos. Celebrar a vida. Celebrar. É uma bela forma de se agradecer. Que lindo. Essa é a mensagem de hoje pra vocês, do Oráculo do Pão. Eu espero que ela realmente faça sentido nesse momento e daqui pra frente. Então, agora, um outro momento, que são os dados inspiradores. Gostaria que vocês jogassem aqui. E joga onde? Aqui. Os dois ao mesmo tempo. Água e alegria. Olha só. A gente tá numa ilha, né? É. Cercada por água. O que é que a água significa nesse momento? O que é que a água significa pra vocês? Água é pureza. Traz clareza. É fluir e refluir da vida. Com que vocês, com essa mensagem aqui, com essa palavra, vocês possam ser assim, transparentes e puros e verdadeiros e possam fluir. A gente pode falar, né? A gente não tem problema nada. A gente não dá pra não estar mais de nada. Eu só vejo a porta especial do poço lá na frente. Eu vou tentar chamar a galera. E aí, que é o que é que eu quero falar. Claro. Aqui é o que 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 é. E aí, eu vou falar logo. O que eu tenho para dizer é o seguinte Que hoje, dia 2 de setembro Esse é o pardecer em Fernando de Noronha Com toda a energia dessas pessoas aqui hoje Que é um... E assim fui convidada meio de última hora Para estar aqui no dia de Noronha Até eles foram de última hora Então, estou aqui por acaso Eu estou nesse ofício há 10 anos E estou muito contente que me convidaram Que eu estou aqui Porque isso é uma energia, é uma troca Então assim, o que eu desejo Como é uma história nova E que eu não sei Vou só falar um pouquinho Eu não sei se vocês conhecem Mas a antroposofia é a ciência do espírito Então divide a vida em setembro E Emily, você está no quarto de setembro Por quê? Porque você tem 22 anos Eu não sei se vocês Então é um período de experiência Independente do aconchete do espalho Então vou falar um pouquinho das coisas Eu gostaria agora de chamar as alianças, por favor Chico e o Brian está trazendo Eu acho que ele era o cachorro Ele não quis vir não, o cachorro Antes da gente começar a cerimônia ou troca de alianças Eu gostaria de perguntar Se tem alguém aqui presente Eu? Você vai mesmo casar Você tem tudo para viver nessa vida Você vai escolher ele ou suas amizades Bora escolher Ele conheceu ontem ou a sua vida solteira sozinha Ele que você conheceu ontem Você vai casar agora Ou a sua vida solteira Você tem muito para viver ainda E suas amizades Meu amor está perguntando Vai escolher ele ou a sua vida Ontem A gente se conheceu ontem Ontem? Você viu uma coisa de casamento ontem, meu lindo Faz dois meses que a gente está falando todo dia Na sua cabeça Ela não te fala Bora, vai Calma Faz quantos meses que eles falam por mensagem? Dois meses Um mês Não, para de ser cínica Você vai ter que escolher Que loucura é essa? Todo mundo vem aqui Ninguém é palhaço, né gente? Alguém é palhaço aqui? Ninguém é palhaço, né? De jeito nenhum Cadê meu buquê, Graciela? Olha, eu vou fazer uma coisa para você Desde que eu te conheci Fui muito, muito intenso Eu sempre falei para minhas amigas Eu sou completamente apaixonada por você, Marcelo Sou de verdade Você estava comigo ontem Graciela A gente é a bonita Graciela Marcelo, meu amor Eu sinto muito Pera aí, é o meu momento de falar também, Graciela Não, meu amor também Porque você estava dormindo comigo ontem Não, meu amor Você vai esperar eu falar agora Que você se entrometeu no meio do meu casamento Então você vai ter que escolher o que você quer Porque ele é tão importante para você Ele é importante para mim Tá, então eu vou esperar que ele escolheu o que você vai fazer Não me olhe assim, Marcelo Vai fazer isso mesmo? Não Eita, caralho Eu sempre sonhei que você fosse o pai dos meus filhos Mas... Talvez não seja o momento de eu casar agora Adora? Decidiu agora? Com as alianças aqui que eu mandei fabricar para a gente Mas é melhor do que ser algo não definido Mas é melhor do que tomar carne Mas agora... Na frente dos meus amigos, dos meus familiares, das pessoas que eu amo Hoje eu percebi que eu estava muito insegura Eu queria pedir desculpa para todo mundo Mas é melhor agora do que depois Não, linda Não, meu avô Pensa bem Mas a gente pode dar uma nova... Ela está te persuadindo A gente pode ter uma nova... Está te persuadindo É a calma que você precisa É a calma que eu preciso Mas a gente pode tentar uma nova chance do nosso amor mais pra frente Pra frente, né? Ou não, né? É agora ou nunca? Jamais vou voltar aqui de novo Jamais? Agora ou não? Jamais Se sair daqui a gente nunca mais vai ser A gente nunca mais pode dar uma chance Eu vou virar essa página É, mim, mas eu lhe fiz uma pergunta Então, o que é que tu vai escorrer? Cadê a minha amiga? É, eu aqui, eu sou Você sabe que você é uma pessoa incrível Mas é... Eu estou insegura mesmo Eu vou ficar com a minha amiga Eu acho que ela tem razão Eu estava insegura hoje Desde a hora que eu acordei Foi tudo muito rápido Muito precipitado Não, mas eu tenho uma amiga Eu tenho uma amiga Que é o sonho dela casar Totô, vem aqui Eu vou casar com você Eu sou pronta Eu vou embora Querido É isso Boa sorte Felicidade Um beijo Casual Tchau E aí Segue E aí Tchau. 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 Mas a pergunta que não quer calar Na última vez que você veio em Noronha Vocês realmente ficaram ou não ficaram? Quem te conheceu? Tem que jogar o buquê, vai Tem que ser completo Olha, eu tenho que jogar o buquê agora Cadê as madrinhas? Estão todas do lado já Pode, pode O buquê é meu Um Dois Três Eu tenho que jogar o buquê Eu tenho que jogar o buquê Eu tenho que jogar o buquê Nossa, quea Eu viajanei no teu cu Escomi o teu sonho E me zé no teu rosto Só vai te beijar Deu uma chance É só de silêncio Pode ir lá um com você A gente vai morar Ela só quer me beijar Beijar, beijar, beijar Vivem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só quer me beijar Beijar, beijar, beijar Vivem comigo dançar Dançar, dançar Gente, Graciela me roubou do casamento. Eu venci. Graciela me roubou do casamento, as latinhas do bug atrás, ó. Eu tô passada. Aí você tem um girassol aqui, é? Esse é um girassol em homenagem a você, representando luz, que você disse que nós somos luz. E você é luz, você nos encanta, você faz com que queima a panela que tá no fogo, que seca a água do café. Se diverte, dá risada, é feliz. Quando eu tô deitada, chorando, aí que eu vejo seus hísteres, eu começo a chorar, aí eu começo a sorrir. Eu tô cá da risada. Na casa da Barra não tem aparelha, não, meu filho? Volto daqui a pouco, viu? Fique ligada. Por favor, prazer em conhecer, viu? Eu te amo. Obrigado, meu irmão. Te amo também. O Luca tá bem acompanhado, porque o homem é muito cheiroso. Eita, cara! Todo mundo acreditou que ia ter casamento, então tudo bem. Vamos curtir a festa, né? Com lista e tudo. Rapaz, tudo bem, minha filha? Bem casados, é? Acordando até para te consenhar. Menino, como é que pode? O povo vai na onda mesmo. Hã? Tudo bem, gente? Rapaz, todo mundo acreditou, é? Diga, e aí? Como é que pode isso? Mentir. Claudelina. Eu tô bem casado, nem me... Nem me... Pra vocês entenderem, gente, ó. Isso aqui, a gente investe, sabia? Pra poder levar entretenimento pra vocês, confundir a cabecinha de vocês. É... Mas isso é massa. Porque faz você se distrair. A intenção disso tudo sempre é fazer você se distrair. Você nunca vai ter certeza absoluta do que é verdade, do que é mentira, do que é real, do que não é. Mas o sorriso vem. E obrigado a toda essa audiência maravilhosa. Por exemplo, essa senhora que acabou de falar comigo, vocês não sabem quantas histórias, quantas histórias eles me contam todos os dias. Por algum motivo especial, as mães me assistem muito. E aí acabam me levando pra família toda, sabe? Então, imagina, se a oração de uma mãe é poderosa, imagina a oração de milhares de mães. Por isso que eu me sinto tão abençoado, tão protegido. E a história dela, ela teve uma filha que foi vítima de feminicídio. E ela tentou se suicidar seis vezes. E ela falou que depois começou a assistir esses stories. E todas essas historinhas, ela nunca mais fez isso e entendeu que a missão dela continua, né? Pra ir levando a palavra pra outras mulheres. Então, vai muito além de uma telinha de celular. Acreditem. Eu sou humano, como vocês. Que erra. E aí tem dias ruins e bons. Mas acreditem. Isso aqui vai muito além do dinheiro. Muito além de qualquer coisa. Isso aqui cura corações. Assim como vocês curam o meu, eu tô aí curando vocês. Na troca. Cláudia. Tá tudo bem? Tá. Vamos pra festa? Amiga, eu tô tão emocionada. Eu achei tanta energia de emoção. Esse caderno tá em mim e não cai. Eu vou ficar um pouco aqui. Tô um pouco aqui. Tá. Partiu festa. Agora vamos pra festa. Beber, comer. E hoje a Graciele vai beber. Porque ela vai comemorar. Ela destruiu meu casamento, né? Jaciele, você é uma vilã. Eu tô passada. Como você tá vendo aqui. As latinhas tem que fazer barulho, meu Deus. Oi, boa noite. Chegamos na festa agora. Minha, menina. Gente, a Uri não brinca, amiga. Olha, chegaram pro campo. A festa tá pronta. Vamos aproveitar. Que lindo, amei. Eu souber um novo. Diga. Eu também. Que atuação paia do caralho, irmã. Oi, baia. Mas valeu a pena. Porque a gente é no improviso. Agora vi Marcelo. Foi top. Me diga uma coisa. Você trabalhou em novela e não disse a gente? Não, mas vocês entregaram até o final. Mas Marcelo no final botou pra pro cá. Surpreendeu todo. Mas é isso, né? A gente não é profissional, não. A gente é amador, entendeu? Amador. Pat, me diga uma coisa. Você tem noção que vocês... Eu tô toda arrepiada, ó. Que vocês organizaram o casamento em um dia, mesmo que seja fictício. Amigo, eu tomei quatro Rivotril, vou falar a verdade. É o seguinte. Eu não tomei nenhum consolatio. Eu tomei cervejinha. E esse amigo me chamando, chamando o Carol, que é minha soça. É assim, é uma honra. A gente trabalha muito. Pat, você já faz casamentos na ilha, já? Mas a gente nunca fez um casamento assim, amiga. Mas em um dia foi o primeiro. Menina? Juro por Deus. Eu até falo... A gente até se auto-aplaudiu. Mas parabéns, olha... Porque foi uma equipe aí. Eu sempre fui muito bem recebida em Noronha. Eu tenho um carinho muito grande por isso. Primeiro que é Nordeste, que é nosso. Eu fui pra Maldiva. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Se a gente tem um lugar como esse. Se tem Noronha. E eu espero muito que todas as pessoas que nos assistam um dia possam estar aqui também vendo essas coisas que a gente viveu. E aqui em Noronha, geralmente as coisas são mais difíceis. Sim. E pela logística. Mas... Amigo, mas é coisa... Minergia. Amigo, não teve... Mas porque a intenção era boa. A intenção era boa. É pra levar sorriso pras pessoas em casa. A intenção é boa. Obrigado. Chico Brian... Fez fotos lindas minhas. Posso postar? Sou eu. Oi, linda e amigo. Sou eu. Tô feliz, tô bonito pra vocês. Bronzeadinho. É pra vocês. Posso postar. A sua adoção. Eu vou levar a sério mesmo. É o cardápio, é? O cardápio. Eu vou levar a sério. E eu tô começando a achar que ela tá gostando. Ela começou a olhar pra ele melhor. E ela disse que eu vou perder esse partidão nada. Eu tô achando que ela vai ficar com ele. Também. Eles não me façam chipar. Eu não aguento mais chipar você com as pessoas. Mas sabe por que as pessoas dizem que eu sou muito chipar, viu? A gente percebe isso. Não quer desistir. Desistir do quê? Meu coração não aguenta mais. Ah, quer? Não. 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 Só de mel, não. É verdade. Amor de mel vai com você. Tô aqui já, viu? Meu bom cozumel. Comendo. E feliz, né? Feliz. Feliz de destruir o casamento da minha papada. Mas feliz porque eu não tenho ninguém. Só quem ganhou na mega cena. Aham. Aham. Eu consegui o que eu queria. Você consegue sempre, né, linda? Sempre, meu amor. Eu não gosto de perder para ninguém. E, gente, passamos na pousada pra trocar de roupa. Eu e Emily. Aí eu coloquei esse vestidinho lindo. Que é lá da Sorro. Biquíni. De Maceió. Aí eu coloquei um biquíni preto por dentro. Ele é todo brilhazinho, ó. Do Brex. Eu gostei muito. Porque tá muito calor. Por isso que eu preferi trocar. Oxe, amiga. Não, não. Eu não conhecia a... Não, porque assim. Eu conhecia a... Eu conhecia a Graciela. Eu não conhecia a Emily. Eu não conhecia nada de você. E, assim, a gente brinca muito. Mas elas me acolheram muito. Eu me deram força, não. Me deram força e ficaram comigo. E eu não tive um dia que eu tive crise de ansiedade. E eu fiquei com vontade de chorar. Porque eu me senti infeliz. Nada. Eu não fico. Cláudia, mas você é uma mulher muito forte também, sabia? Você pode estar agradecendo a gente, mas você é muito forte. E você falou, eu não tive crise de ansiedade. Porque você não se permite ter crise de ansiedade. Mas você continua não se permitindo. E você foi fundamental nessa viagem. Você entregou muita arte. Na verdade, você entregou você, né? Aquilo que eu sempre disse é você que você não pode perder nunca. Que é você de você mesma. Entendeu? Que você é uma grande artista. Seu lugar é no palco, junto com seus amigos. Verdade. Estou muito orgulhoso de você, de verdade. Você é sincera. Você é leal. Você é uma das poucas pessoas que vieram lá do meu passado. Que não me bajula. Que não se perdeu na nossa amizade. Que é a mesma pessoa que eu conheci anos atrás. Então, assim. E tem ideia do quanto você me renovou essa semana? Você não faz ideia. Você me deu verdade, pô. Eu me preocupo com esse tempo. E assim, eu sou muito grato a Deus. Você me fez sorrir tanto, sorrir tanto. Não tem noção do que é fazer uma pessoa sorrir. Eu estou aqui o tempo todo buscando fazer os outros sorrirem. Mas quando alguém vem e me faz sorrir, pra mim é um melhor presente. Eu sempre me sinto muito feliz com você. A nossa relação foi sempre de muita felicidade. A gente sempre riu muito com a ajuda. E eu acho que a gente nunca vai chegar no caminho como a gente ficou aqui. Então a gente nunca tinha brigado nada. Mas de loucura, faz o povo naquela época. Mas a gente se respeita demais. Eu respeito muito o pastor. Ele respeita o meu. Ele sabe o meu tempo. Ele sabe quando não deve ir. Quando eu quero ficar. E eu faço isso com ele também. E esse momento eu vou é um momento de comunhão com as pessoas. As pessoas que me conhecem. Que sabem que eu sou. Que sabem que não é verdade. Que sabem que eu tenho caráter. Que sabem que eu respeito as pessoas acima de tudo. Você é leal demais. Demais. É por isso que eu sou. É a sua maior qualidade. Você é muito leal. Você é muito, muito. Você é uma das pessoas mais leais que eu já conheci em toda minha vida. Então é por isso que você merece muito ser feliz. Viu? Eu vou marcar. Gente, pra vocês que não sabem. Cláudia, ela fez faculdade de atriz. Cláudia, ela faz o stand-up comedy. Viaja pra África pra fazer stand-up comedy lá. Certo? Doa todo o cachê. Ela tem trabalhos incríveis com crianças. Ela tinha uma escola que ela dava várias bolsas pras crianças. Elas fazem ideia do que é a Cláudia. E o Lucas fazia nos teados. Sim. E foi expulsa por ela, inclusive. Que ria demais. E é por isso, minha amiga, que eu vou marcar você. Que as pessoas sigam muito. E acompanhem muito. Eu sei que você não liga muito pra isso. Eu sei. Eu sei que você não liga. Entendeu? Mas tem dias que ela não vai aparecer, gente. Tem dias que vai dar o tempo dela. Então não cobrem. Não cobrem. Sigam ela por seguir, por gostar. Porque é uma pessoa leal. E gente leal, a gente tem que estar sempre perto pra se inspirar. Então sigam ela como inspiração. Sigam muito, que é uma grande geração. Também te amo. Obrigado por tudo. Obrigada por você. Chico Bré, cagou. Tô chorando ali, Chico. Bem-vindo também. Você é um talento, viu? Você é um querido. Você é muito tranquilo. Sua energia não incomoda. Fiquei mais... Gostei mais de você ainda em saber tudo o que você fez por Emel no começo da história de vocês. Mais feliz ainda em saber o que ela tá fazendo por você agora. Entendeu? É isso. É uma coisa meio parecida com a gente. Entendeu? É um ajudando o outro. Principalmente quem nos ajudou lá atrás. Viu? Então todos nós. Minha gostosa Amanda, Gra... Que cresceu tanto nessa semana. Todas as pessoas te reconheceram. Entendeu? Amanda por deixar a gente brincar. E brincar junto com a gente. Vai crescer muito ainda. A Casa da Barra tá chegando aí. E é isso. Que outras viagens venham, né? Amanhã vou descansar sem telefone. Porque eu quero curtir também. Que eu mereço. Né? Vou tomar banho demais. Bronzear. Me bronzear. E curtir um pouco meus amigos. Mas obrigado, gente. Beijo. Amo vocês. Menina, para de ser bonita, vá. Ó, gente. Toda hora, todo momento. Como é que pode um negócio desse? Agora sem pitó. Porque eu tô assim... Com pitó, sem pitó. De lado de corte. Trepada no lustre. Toda a minha força tava no meu pitó. A sânia. Continuo poderosa. Não, minha filha. Pra mim tá igual. A sua força tá em você mesma. Eu tava tão cansada. Eu vim do aeroporto direto encontrar vocês. Maquiar vocês com toda alegria. Deixar vocês maravilhosos. Hoje já vamos. Olha que mulher bonita da porra. Do sorriso bonito. Hoje já tem boa. Ai, tem que ir embora, menina. Ó. Obrigada. People, meus amores. Que momento. Eu não gravei nada pra vocês. Até porque, né? Era o momento lá do caminho. Mas, de jeito, eu vou mostrar agora a festa pra vocês. Tá bom? Vamos comigo. Vocês tão achando que é uma mega de uma produção. Olha o bolo. Olha. E essa daqui é uma flor muito química, né, Auri? Daqui, do Ferro da Noronha? É. É uma flor da fruta sequinha. É. E a gente vai guardar, dando cores a ela. Olha aqui tudo. E se transforma, né? As pessoas dizem que gostam muito de saber as histórias através de você. Amanhã eu vou fazer um kiss com você. Ah, é? Então vamos. Viu? Amanhã eu vou fazer um kiss com ele. E o que vocês querem saber? Vou abrir uma caixinha amanhã. E a gente faz na praia. Nós vamos fazer. Vamos fazer. Olha o DJ. Gente, uma vibe. Vibes, etc. E tal. Ó. Foi um grande casamento. Né? Uma simpatia, ó. Agora vamos lá fora, porque tem mais cor. Ai tá, aqui é o bar do... Não, vocês estão achando que é brincadeira, ó. Tem até menu, ó. Emily e Marcelo, ó. E olha que linda a entrada. Eita, ela pegou o buquê, meu Deus. Uma vez eu peguei seis buquês e meu ano não foi muito bom, não. Boa sorte, sua linda. A gente tem que contar. Eu conto, as pessoas não me contaram, mas tô te contando. Viu? Cuidado com o buquê, fui já. Olha. Não, pô. Eu tô fazendo um favor. Um favor. Não que vá acontecer com você, minha linda. Mas aconteceu comigo. No ano que eu fui pra seis casamentos, eu peguei seis buquês e meu ano foi horrível. Não, o buquê passou pela minha mão. Eita, pô. Isso tremendo todo, olha. Olha como você ataca. Se eu tiver uma unha, o buquê tinha sido meu. Eu não. Me deram logo uma cotovelada na cabeça. Acho que vai ser a minha linda. Eu e a tua cabeça doendo. Fique rindo. Tá lindo, né, gente? Tudo. Tá tudo lindo. Olha as lisinhas. Vai pra onde, Rio? Devolveram a minha tapaué. Foi a Amanda, foi. Meu Deus. Tô com outra visão da... Foi. Guilherme me devolveu porque eu falei hoje de manhã com a Amanda. Ficava muito feio ela ter vindo pra Fernando Noronha, no lugar chiquérrimo, e roubar a tapaué. Devolveu. Me agradeça, viu, Rio? Obrigada, viu? Olha que linda, Rio. Uma fofa. Nos recebeu muito bem aqui. Hoje todo mundo pode me acompanhar. Tô com uma naranja mais famosa do Brasil, que é o nome do Carlinhos Maia. Ah, é a cara dela, hein? Ai. É de gobo do... Estadão. É que é uma perigosa, aí. Ai, eu tô tomando o Belém, ó. Ai, é. Minha. Vai pra cá. Perigosíssima. Tô aqui, ó, tomando meu bom drink. Uma caipirinha geladíssima de cajá. Chorracatanga. Tá. Emily, como é que você tá se sentindo, hein? Ai, eu tô me sentindo leve, porque não era uma pessoa que eu tava 100% decidida, sabe? Amiga. Então, foi isso. Foi isso, né, Emily? Aí, mais pra frente, né? Se rolar com esse. Tá, tudo bem. Ó, vou contar. O primeiro é esse? O primeiro é esse dessa? É, bem pouquinho. Pronto. Vai tomar cinco hoje, tá bom? Tá? Só. Mulher, hoje é despedida. Despedida não. Hoje é a festa dos casamentos que não casaram. Hoje pode divertir. Volte. Gente, gente, olha pra isso, véi. Levaram a sério. Ari, o Auri levou a sério. É pra isso. Diga. Olha a ornamentação. Com DJ. Vários champões. E champões. Olha que frio com esse mundo. Diga. É pra isso. Auri arrasou na decoração. Minha noiva foi embora, minha gente. Eu tô passada. Ei, o que é que você tá achando disso tudo, hein? O Auri levou a sério, né, Oi? Levou. Levou a sério. Mas você acha que a Emily vai ficar, né? Não tem. Eu já sei. Passa. Amiga, isso é sério, é? Isso é sério. Oxe, você não viu nada. Eu ainda não tô acreditando, não. Amanda, tá de palhaçada. Não, amiga, é sério. Eu não tô acreditando, entendeu? E você acompanhou todo o clímax. Mas desde a outra viagem, porque as duas tava assim, entendeu? E morrendo e amarrando o capelo na praia. Você ficou linda, viu? Nessa cor, amiga. Amei. E tô feliz por você, viu, amiga? Muito feliz. Você é uma pessoa. Você viu que essa é minha dupla? Ah, obrigada. Amiga, é quando a energia bate, quando Deus apresenta, assim, né? Porque eu não gosto de... Na verdade, a gente já se conhecia, mas não tinha intimidade, né? É que nem eu, amiga. Eu não gosto de todo mundo, não. Mas de você eu gosto. Eu também gosto de você, mate. Repara, sacada. Gente, olha, não sai do meu pé, não. Olha ela. Ela tava rasgando minha saia aqui. Pra quê, Aure? Não entendi. Ela tava rasgando minha saia. Ela tava com o impédio da sua roupa. Eu conheço a minha filha. E é uma galega sarará, né? A cor dela, minha gente. É uma princesa. Ela usa colar. Ai, tô cansada. Ai, e o corte dela é todo repicado. Ela... Menina. Filha de papai, meu amor. Eu tô passando. Papai. É de pedra, é? Ai, papai. Pensa, papai. Pensa, papai. Ai, meu Deus. Muito bom. Meu Deus. Finge, meu... Acaba conversar. Gente, olha com quem eu vim. Meu Deus do céu. Essa moeda tá perdida pro Los Angeles. Ah... Viu me atualizar aqui de alguma... De alguns assuntos aqui. Rapaz, várias ações, hein, Jorvó. Meu Deus do céu. Vai ter Casa da Barra 2? Você vai, dia 27? Você vai? Você vai? Rapaz. Rapaz. Não, você... Você tem que ir, né? Vou partir pra lá. Você tem que ir. Tô alisando, já, já. Sai alguma coisa aqui, eu passo pra vocês, galera. Tá saindo, assim, aos poucos, né? Novidado aí na área. Mas... Espera aí que Casa da Barra 2 tá vindo.